Primeiro Tô na Bronca, de onde é que é esse primeiro Tô na Bronca de onde? Reclama de esgoto a céu aberto no Ribeirão do Lipa, aqui em Cuiabá, vamos ver. Pessoal, bom dia, estamos aqui no barribeiro do Lipa, pedindo o apoio da prefeitura que venha resolver os problemas aqui, não está aguentando o cheiro forte aqui, não tem rede de esgoto, não tem nada, entendeu? Olha o tamanho desse buraco aqui, enorme aqui, ó, os caras passam aqui até fundo a roda no buraco aqui, ó. Peraí, ó.